Ao longo da nossa viagem pela Transamazônica, encontramos terras que são fonte de sobrevivência, mas também de conflitos fatais. As disputas por território expõem irregularidades e confrontos que abalam homens poderosos, como o fazendeiro Silvério Fernandes. Nosso destino agora é Anapu. Temos um encontro com um grande fazendeiro da região. Vem, Silvério. E aí, André. Boa tarde. A partir dessa porteira aqui começa a fazenda? É, aqui começa a nossa propriedade, a fazenda Santa Maria. Quantos anos aqui já? 25 anos. Silvério Fernandes é bem-sucedido, criador de gado, dono de fazendas. Mas há dois anos, ele não consegue dormir em paz. Não consigo, minhas noites de sonho se restringiram a três, quatro horas, né? E eu sinto um vazio. O fazendeiro em conflito. O mineiro de 56 anos não se esquece do dia em que seu irmão Luciano foi executado. Rapaz, foi o momento mais doloroso que eu senti na minha vida. Meu irmão era um cara muito amigo meu. Irmão, ele é um ano e meio mais novo que eu. E nós estávamos em casa. Eu deitei mais cedo. E nove e meia comecei a pegar no sono. E por volta de dez para dez eu acordei com gritos dele. Ele estava na varanda e ele veio para a cozinha. Ele começou a gritar. Eu levantei desesperado, ele estava baleado. Um tiro no pescoço e outro atravessando aqui o tórax, né? Os matadores deram dois tiros à queima-roupa. Na hora que eu cheguei na cozinha, que eu corri para a varanda para ver se eu via algum dos assassinos dele, ele falou, ele gritou, se o velho não vá, não vai que eles vão te matar. Segundo as investigações, esses assassinos seriam madeireiros clandestinos que estavam ocupando uma fazenda de Luciano. Quantas pessoas são acusadas pelo assassinato de Luciano? Foram acusadas sete, oito pessoas, né? Pessoas que estavam totalmente envolvidas com crime em Anapu, mexiam com roubo de madeira, tá? Extração de madeira ilegal, invasão de terra, expulsão de invasor de terra, roubo de carga, roubo de caminhonete, roubo de caminhão, eles eram do mundo do crime. Só que desses acusados, somente dois continuam vivos. Os outros foram mortos e Silvério até hoje é investigado por vingança. O senhor já matou alguém? Não. O senhor já mandou matar alguém? Não. O senhor já intimidou alguém com violência? Não. E quando falam tudo isso daí, quanto te afeta emocionalmente? Rapaz, eu... Nem me afeta porque eu tenho a minha consciência tranquila. Eu não tenho sangue de barata, correto? Não tenho sangue de barata, mas isso não me incomoda, não. Silvério, você disse que você não tem sangue de barata. O que você quer dizer com isso? Se existe uma invasão, se existe um assassinato do seu irmão, qual que é a sua reação? A minha reação é de lutar até o último instante para que essas pessoas realmente que fizeram essa crueldade com o meu irmão, que elas sejam condenadas e paguem na cadeia, paguem de fato na cadeia. A morte de Luciano está diretamente ligada à questão da posse das terras no sul e sudeste do Pará. Silvério é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Anapu. A cidade ficou conhecida em 2005 com o assassinato da norte-americana Dorothy Stein. A missionária foi executada por conta de seu trabalho em defesa dos pequenos agricultores da região. Eu lamento muito a morte dela. Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, do ser humano. Mas, infelizmente, ela acabou procurando isso aí. Ela tomou um caminho muito tenebroso. Quando o senhor fala que ela procurou, o senhor quer dizer que a missionária Dorothy contribuiu para a própria morte? Com certeza. Ela buscou isso, né? Silvério foi acusado em 2019 de ameaçar matar um ativista em defesa da Amazônia. Também é dado como suspeito de liderar um consórcio da morte entre os fazendeiros da região. Eu quero ver quem prove que eu andei armado. Eu quero ver quem prove que eu vejo com milícia. Eu quero ver aquele que prova, que fala que um dia eu vim envolvido com milícia, que me viu armado, que me viu falar que eu matei esse ou aquele e eu mandei matar. Eu desafio. O fazendeiro diz existir uma indústria de invasões de terras no Brasil. A pessoa invade e vende, invade e vende, invade e vende. Pessoa que está na décima quinta, décima sexta invasão. Virou um negócio. A pessoa não quer terra para trabalhar. A família Fernandes diz possuir áreas equivalentes a 15 mil hectares de terra, o mesmo que 15 mil campos de futebol. Ela é regularizada. É uma terra que foi licitada, alienada. Foi paga à vista. Depois nós compramos, fizemos uma aquisição em 95 aproximadamente. Transferimos ela para o nosso nome. Tem escritura pública. Mas nossa reportagem apurou que as fazendas da família Fernandes também são questionadas pelo governo. O INCRE entrou com ações para desapropriar as terras. Eu acho isso aí uma verdadeira piada, né? Uma piada é uma terra que foi adquirida da forma mais transparente possível. E eles chamaram nós de grileiros, de pretensos proprietários. O senhor alguma vez grilou terra? Não, jamais. Jamais. Nós compramos aqui, né? Meu pai comprou, né? De um licitante vencedor. E trabalhamos aqui. A questão é que muitos proprietários têm documentos que não são aceitos oficialmente como título de posse. É comum na região as pessoas venderem e comprarem terra apenas com recípro de compra e venda. Ou seja, é um negócio jurídico. E fazem uma escritura da compra e venda e registram no cartório e acreditam que aquilo ali é propriedade. Mas, na verdade, o verdadeiro dono dessa terra é o poder público. Nessa confusão entre cartórios e títulos sem validade, existem áreas com vários donos registrados. O estado do Pará tinha quase 500 milhões de hectares registrados. Isto é, quase quatro vezes e meia o tamanho real do estado. Ou, para dizer de outra maneira, existia muito mais papel do que terra. As áreas irregulares acabam enfrentando um processo de desapropriação. Eu já tenho dito que aqui a gente só sai num balaio ou num saco. De uma forma que a gente, enquanto eu puder lutar por isso aqui, que o meu pai adquiriu com tanto suor, que nós trabalhamos, perdi meu irmão em 2018 defendendo isso aqui dos invasores, a gente pretende ficar aqui. Reginaldo trabalhou a maior parte da vida em uma grande fazenda no sul do Amazonas. Vítima de paralisia infantil, sempre cultivou dedicação. Hoje, colhe incertezas. Numa viagem tão longa, já era até esperado algum tipo de contratempo maior. Nosso carro teve um problema mecânico aqui na cidade de Apuí, problema grave. Como não há mais como rodar com o veículo, um outro carro teve que ser trazido desde Manaus. Esse carro que está chegando agora no Guincho demorou mais de dois dias, porque é muito longe, mas, felizmente, agora a gente tem o veículo para seguir viagem e continuar com a matéria. Nós estamos na zona rural de Apuí. A fazenda, aqui às margens da rodovia transamazônica, uma das maiores da região, pertence ao prefeito da cidade. Mais da metade da área já foi totalmente devastada. Reginaldo e Antônio. Dois moradores de Apuí, no Amazonas. Dois migrantes que colonizaram a região. O prefeito e o trabalhador. Reginaldo da Conceição nasceu no Piauí. Trabalha na fazenda de Antônio desde o início dos anos 90. Eu trabalho aqui há 29 anos. 29 anos. 29, 28 anos. E o dono é sempre o mesmo aqui? Sempre o mesmo. Quem que é o dono? É o Antônio Roque Longo. O prefeito? Prefeito. Antônio Roque Longo foi prefeito do município até dezembro de 2020. Veio do Paraná nos anos 80 e enriqueceu. Quem trabalhou, quem lutou, deu certo. Né? E a maioria das pessoas que ficaram aqui se deram bem, né? Reginaldo elogia o patrão. Os patrões aqui são os patrões honestos. A gente trabalha e recebe. Trabalha e recebe. Trabalha e recebe. Mas em quase três décadas, Antônio nunca o registrou como funcionário. Carteira assinada? Olha, não é carteira assinada. Até porque eu nunca quis assinar minha carteira. Então se o senhor for se aposentar, como é que vai fazer? Eu tenho que aposentar como agricultor, né? Como agricultor. É. E não é ruim? O senhor não preferiria se estivesse pagando para poder se aposentar depois? Pois é, mas o problema é que o que a gente faz só dá para a gente... Se for descontar alguma coisa, tá feio. Aí não tem jeito. Mas já pediu para o patrão para pagar, para a aposentadoria, o FGTS? Não, não pedi não. O ex-prefeito nega qualquer vínculo empregatício. Não, porque ele não é meu empregado. Ele trabalha de empreita. Mas ele não trabalha fixo para o senhor? Ele diz que trabalha o tempo... Não, ele trabalha há muito tempo, mas ele sempre trabalhou de empreita. Ele faz uma cerca de empreita. Antigamente fazia derrubada. Aí se ele for se aposentar, faz como? É um problema. Não tem vínculo empregatício comigo. Porque ele diz que trabalha todos os dias para o senhor. Hã? Ele diz que trabalha todos os dias para o senhor. O dia que ele quer. O dia que ele não quer, ele não trabalha. O piauiense de 50 anos manca em decorrência da paralisia infantil. Hoje, se ficar doente ou sofrer algum acidente de trabalho, não terá direito a nenhum auxílio do INSS. Mesmo assim, várias das melhorias na fazenda foram obra de Reginaldo. Aqui foi o que fiz, ali foi o que fiz. Quando o senhor chegou aqui, isso aqui era pasto ou era mato? Era pasto. Já era pasto? E para lá era pasto ou era mato? Para lá era mato. Era mato? Era mato. Aí derrubou tudo? Aí derrubou. O senhor sente saudades de quando aqui era tudo mato fechado assim? Rapaz, eu não dá nem para me dizer que eu sinto saudade, porque se fosse meu de repente eu ia ter. Mas não é meu, não tem como. Se fosse do senhor, o senhor ia derrubar ou manter? Eu mantia, né? Mantia? Mantia. Reginaldo também é responsável por recrutar outros empregados. É eu que pego esse trabalho. Ah, o senhor que subcontrava. O papel onde paga? Me paga. Ele recebe R$ 1.040 por quinzena. Eu pago isso por quinzena. Além disso, ele mora na propriedade. É o barraco onde nós moramos. É o barraco? É. Desde o senhor chegou aqui na fazenda, o senhor mora aqui ou não? Não. Quanto tempo já tem aqui nessa casa? Aqui tem uns seis anos mais ou menos que mora aqui. E aqui é a cozinha? É a cozinha. O banheiro na parte de fora é bastante precário. Um é o banheiro de tomar banho, o outro é o banheiro de fazer necessidade, né? Necessidade. Aqui é o chuveiro? É. Água quente ou fria? É água normal, natural que sai do poço, né? Se tiver apertado na noite, tem que vir pra cá, não tem jeito, né? Tá, tá, não tem jeito. O esgoto corre a céu aberto. As condições são imundas, mas o dono do terreno sequer reconhece que esse é o lar de Reginaldo. Mas ele mora lá? Ele mora, não, ele mora na cidade, mas ele para lá durante a semana toda. A família dele, inclusive, tá lá agora. O trabalhador não tem ideia do tamanho da propriedade. Ela vai aqui, ó, vai pra lá e vai pra cá. Ali longe onde tá vendo o gado é a fazenda aí, né? É a fazenda aí. É grande aqui, então, né? É grande. Quantos hectares que tem aqui? Eu não sei. Segundo a ficha eleitoral de 2016, a fazenda do ex-prefeito é um sítio e mede 48 hectares. O equivalente a 48 campos de futebol. E ele tem pelo menos mais uma área perto dali. E a outra fazenda, onde é que é? É cinco quilômetros daqui lá. O senhor que cuida também? É, o serviço braçal que tem lá é o que faz. Lá tem gado também? Sim. E lá já abriu ou tá marcando? Não, é um pouco menor do que essa daqui, a BES. Segundo o ex-prefeito, essa outra fazenda é dez vezes maior. Tem uma outra, um outro título que está em nome de um cunhado meu, de uns 400 e poucos, 500 hectares também. Mas essa propriedade não consta na declaração de bens de Antônio Roque Longo na justiça eleitoral? Embora esteja em nome do cunhado, o ex-prefeito admite que é o verdadeiro dono. Na verdade, a terra é minha, né? Eu coloquei no nome dele porque eu não podia ter duas áreas, né? Por que não? Porque a regulamentação na época era essa. Antônio não concorreu a nenhum cargo nas últimas eleições. Diz que se aposentou da política. Vai candidatar de novo? Ah, não, 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 não. Cuidado da minha vida, né? Parou? Não quero mais nem saber. Por quê? Porque eu quero viver um pouco, né? O senhor se arrepende de nunca ter registrado o Reginaldo? Não é que eu me arrependa ou não, talvez foi um desleixo. E eu já estive até pensando de como que eu vou fazer para dar uma segurança para ele, né? O senhor não vai ajudar ele? Sem dúvida nenhuma, eu não vou abandonar nunca. Ele é um cara leal, companheiro, é um amigo meu.